Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carros, sejam muito bem-vindos. Hoje eu apresento para vocês, isso aqui é um Chevrolet Cruze LT, motor 1.8 16 válvulas, veículo flex, ano 2014. Vamos aos detalhes. Esse belíssimo carro, veículo sedã, dá uma olhada no acabamento do farol, da parte dianteira, conta com faróis de lâmpadas halógenas, faróis de neblina, acompanhado com rodas de liga leve, rodas de liga leve Aro 17, perfil do pneu 225-50, conta com freios ABS e EBD, tem um ótimo sistema de freagem, veículo contém alarme, conta com manual e chave reserva, vamos aqui a parte interna dele, dá uma olhada no acabamento interno, refinado em couro, conta com vidros elétricos nas 4 portas, bloqueadores de vidro, travas elétricas, as maçanetas são cromadas, os retrovisores também são elétricos, aqui está os controles de farol, ajuste de volante, ajuste do banco do motorista, os bancos são revestidos em couro, o carro traz uma ótima comodidade, conta com câmbio automático, tem controle de estabilidade, controle eletrônico de tração, dá uma olhada, conta com ar condicionado, ar quente, desembaçador, travamento central das portas, som MP3 player, com conexão bluetooth, vou ligar o carro aqui para vocês, dá uma olhada aqui no painel de data e de hora, marca os graus também, conta com computador de bordo, que está a quilometragem do veículo, está com baixa KM, direção elétrica, airbags frontais para o motorista e passageiro, controles de som no volante, piloto automático, você que procura um veículo com ótimo desempenho, conforto e segurança, esse carro aqui vai para te fazer muito bem, é um Cruze LT, motor 1.8 de 144 cavalos, vamos aqui a parte traseira dele, dê uma olhada, detalhes do alto-falante, conta com uma ótima amplitude, comportando muito bem uma família de 5 pessoas, 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos também, os bancos são bipartidos, irrebatíveis, segão interior maior no seu porta-malas, aqui está o apoiador de braço e porta-copos, vamos ali a parte traseira do veículo, esse veículo aqui é de particular, você vai negociar ele diretamente com o proprietário, pelo sistema direto da Classific Carros, é só acessar nosso site, vocêsdecarro.com, lá você vai tirar todas as suas dúvidas com os de nossos consultores, lembrando que fazemos trocas e financiamentos, sensores de estacionamento na parte traseira, que é o motor da Chevrolet, Ecotec, seis velocidades, uma olhada na amplitude do porta-malas, conta com ótimo espaço no porta-malas, dê uma olhada nos detalhes da borracha, também estão inteiramente novos, meus amigos, está procurando um veículo completo, com bom desempenho, conforto, segurança, esse é o carro para você, Chevrolet Cruze LT, motor 1.8, 144 cavalos, 16 válvulas, veículo é flex, ano 2014, conta com manual e chave reserva, você vai negociar ele diretamente com o proprietário, pelo sistema direct da Classific Carros, só acessar nosso site, vocêdecarro.com, lá você vai tirar todas as suas dúvidas com os de nossos consultores, meus amigos, essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos, vem para a loja, vem!